Alberto, Clara e Eduardo são irmãos e suas idades são 10, 12 e 15 anos, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles pratica um desses esportes, futebol, basquetebol e vôleibol. Também não necessariamente nessa ordem, Alberto não pratica vôleibol, Eduardo é 5 anos mais novo que Clara e quem pratica basquetebol é o mais velho entre os três irmãos. A partir dessas afirmações é correto concluir que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, toda questão que te dá as pessoas, te dá as informações sobre elas, o que elas têm, as idades, nesse caso, os esportes que elas praticam, começa a dar informação sobre elas, é uma questão de associações lógicas. E toda questão de associação lógica a gente monta uma tabelinha para facilitar a nossa vida. Olha aqui a tabelinha que eu vou armar aqui. Sempre aqui nós vamos colocar os nomes, Alberto, Clara e Eduardo. E aqui em cima nós vamos botar as informações. Primeira informação são as idades, quais são as idades? 10, 12 e 15. Aí eu boto aqui em cima a idade. Segunda informação são os esportes, que são futebol, basquetebol e vôleibol. Esporte, beleza? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos combinar um negócio? Onde a informação for verdadeira, nós vamos botar sim. E onde for falsa, vamos botar não. Por exemplo, se ele fala, Alberto tem 10 anos. Eu vim no Alberto e vou botar sim. Se ele fala, Clara não tem 12 anos. Eu vou vim na Clara e vou botar não. Tudo bem? E agora eu vou partir para a solução, em cima das afirmações. Primeira afirmação aqui, Alberto não pratica vôleibol. Então, onde tem Alberto e vôleibol, eu vou fazer o favor de botar não. Alberto e vôleibol, eu vou botar não. Tudo bem? Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Galera, quais são as idades que nós temos? 10, 12 e 15. Se o Eduardo é 5 anos mais novo que a Clara, ele só pode ter 10 anos e a Clara 15. Que é a única opção dele ser 5 anos mais novo. Concorda ou não? Por quê? Se ele tiver 12, não vai rolar. Beleza? Para ele ser 5 anos mais novo, ele tem 10 e a Clara tem 15. E aí vem o mais importante desse método de resolução aqui. Toda vez que você colocar sim, obrigatoriamente, você vai botar não na linha desse sim e não na coluna. Toda vez. Toda vez que você botar sim, você vai colocar não na linha e não na coluna. Mas repara uma coisa importante. Eu coloquei não aqui na idade. Eu não coloquei no esporte, porque é só na idade que cancela. Aqui, coloquei sim. Vou dar uma circulada para chamar atenção. Vou botar não na linha desse sim e não na coluna. O Alberto tem 12 anos. Acabou assim. Toda vez que você tiver uma linha com dois nãos, o que sobrou é sim. Beleza? Aí agora, vamos lá. Quem pratica basquetebol é o mais velho entre os três irmãos. Quem é o mais velho é a Clara, então ela pratica basquete. Coloquei sim, o que eu vou fazer? Não na linha e não na coluna desse sim. Chorebola? E aí, já dá para achar os outros? Dá, olha aqui. A primeira linha. O Alberto não pratica basquete nem vôlei, então ele pratica futebol. Coloco sim. Não na linha, não na coluna. E o Eduardo, sim. Chorebola? Pronto, o que parecia impossível, eu fiz com a minha tabelinha. Agora é só ver a opção correta. Também coloquei aqui embaixo uma aula de associações lógicas para você detonar. Beleza? Basquetebol é o esporte praticado por Alberto. E aí, Alberto pratica esporte? Não, é futebol. Está fora. B. O irmão praticante de vôleibol não tem 10 anos. Quem pratica vôlei? Esse cara não tem 10 anos? Não, ele tem. Quem pratica vôlei é o Eduardo e ele tem 10 anos. Está errado. C. Se Clara tem 15 anos, então ela pratica vôleibol. Não, 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 não. Ela tem 15 anos, porém, pratica basquete. Está fora. Clara tem 15 anos, ok? E Eduardo tem 12. Impossível. Então, entenda uma coisa. Não é A, não é B, não é C, não é D. Só pode ser A, é Marco V da vitória. Mas vamos lá. Se Alberto pratica futebol, ok? Então, ele tem 12 anos. Certíssimo. Marco V da vitória. Letra E.